MÚSICA A gente que tem andado com o Paulo, do litoral ao sertão, até percebeu ele mais solto. Ele é o cara, ele tá jogando fácil agora, esse comitê aqui atrás de mim, e aí a frente você vai ver como essa praça vai ficar, daqui a pouquinho quando ele chegar. Se liga aí, rola a 40. MÚSICA Não é fácil, não é moleza, tem que rodar muito. Dentro do Estado e em todas as regiões, a Frente Popular sempre passa arrastando o mundo de nós. Vamos continuar fazendo investimentos, fazendo infraestrutura, trazendo os acessos que são tão importantes. Trazendo água, nós vamos ter um senador que vai me ajudar em Brasília, junto com o Eduardo, a trazer recursos para a gente resolver de vez esse problema da água. É possível fazer muito mais. Doutor Miguel Arraia já dizia, o possível a gente faz, o impossível o povo nos ensina a fazer. E vocês vão me ajudar a governar, presidente do grupo. Paulo tem currículo, tem as mãos limpas e tem um conjunto que vai fazer com que ele seja um grande governador do Estado. É Paulo Canoel! A MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL